Tão combatido, jamais vencido. Nessa temporada, o cabuloso fez jus ao hino do clube e garantiu o acesso com sete rodadas de antecedência. O recorde do Brasileirão, mas não foi o único. O time de Pessolano teve a maior média de público da história dos pontos corridos e ainda defende a maior invencibilidade da competição. Agora a Raposa acaba de quebrar mais um recorde. O de campeão com menos rodadas jogadas. Guarda, depois de Pantanal, pra coroar a temporada, a Nação Celeste prepara mais um espetáculo no Mineirão. Agora com a taça e a faixa de campeão. Cruzeiro e Ituano. Futebol na Globo. Aqui é emoção. O Brasileirão tá chegando a momentos decisivos. Agora, cada lance, cada detalhe, cada ponto importa. E quarta, depois de Pantanal, tem Dorival de um lado e Mano Menezes do outro. Flamengo e Internacional. Duas grandes campanhas frente a frente no Maracanã. É jogo gigante na parte de cima da tabela. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A Vila Belmiro tá pronta pra mais um jogão. É duelo de alvinegros e o peixe quer mergulhar de cabeça na vitória. Quarta, depois de Pantanal, Santos e Atlético Mineiro. O professor Orlando vai quebrar a cuca pra conquistar três pontos. Futebol na Globo. Aqui é Brasileirão. Quarta, tem duelo de alvinegros na Vila. Santos e Atlético Mineiro. Depois de Pantanal, o peixe quer mergulhar. É na vitória. Futebol na Globo. Aqui é Brasileirão. Oferecimento Amazon Prime, frete grátis, filmes, séries e mais. Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Chevrolet Tracker. Assuma a direção dos seus caminhos. Gastron. Se é gastro, é gastron. Itaipava, 100% cerveja. Da mais refrescante a mais marcante. Vivo Total. Muito mais internet com fibra e celular num único plano. E Itaú. Apê novo. No consórcio Itaú tem como. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.